Senhor presidente, senhores vereadores, pessoas aqui presentes, funcionários desta casa, imprensa, pessoal que está aí reivindicando alguma coisa, isso é democracia, está certo. Eu só queria justificar aqui a minha ausência na última sessão, iniciar falando dessa forma, porque eu não estive presente, embora tinha ido viajar, mas na quarta-feira eu não passei bem, vou fazer uma cirurgia, então eu não vim nesse dia por isso. Quero falar um pouquinho da minha viagem a São Paulo, foi a primeira como vereadora, onde fui buscar alguns recursos e na segunda-feira eu estive em reunião com o deputado federal Milton Monte, do meu partido pelo PR, onde abraçou a causa de alguns pedidos meus da cidade, em específico do projeto Amor de Criança, projeto este que eu conheço desde o ano passado, e é um projeto muito bonito que tem à frente da sua presidência, à frente o médico doutor Francisco Agostinho. Um projeto muito bonito que atende crianças com paralisia cerebral até 17 anos e é uma dificuldade para aquelas mães cuidar dessas crianças. Muitas vezes faltam remédio, faltam fraldas, faltam leite e outros tipos de medicamento e o Danilo acho que tem conhecimento desse projeto, não é, vereador? É um projeto muito bonito, mas mesmo com tantos voluntários ainda falta muita coisa para fazer lá. E assim, quero agradecer já de antemão o que o deputado federal Milton Monte pôde nos oferecer, colaborar com uma emenda de 200 mil reais para esse projeto. A gente pensa que é um valor alto, mas é um valor pequeno, mediante a tudo o que eles precisam e requer ali dentro daquele projeto. Então eu quero primeiramente parabenizar o doutor Francisco, e aí já no dia 8 teve um jogo beneficente, solidário com as estrelas de futebol, onde eu estive lá, o prefeito também esteve, vereador Albuquerque, e foi uma ação muito bonita em prol dessas crianças que realmente precisam, e aquelas mães também que são umas guerreiras. E estou muito agradecida por esta verba que o vereador Milton Monte pôde oferecer a este projeto. Deputado, também estive com o deputado Ricardo Madalena, do PR, também uma pessoa muito bacana, estamos ali iniciando algum diálogo e tentando trazer alguma coisa para a nossa cidade. Queria falar também, que hoje não foi lido, mais uma vez não foi possível ler um projeto, um requerimento meu, um requerimento que fala do nosso retroativo enquanto servidores, vereador Danilo. De 2013, onde o prefeito, que na época era Vinícius Camarinha, foi concebido um aumento para a gente já em dezembro, vereador, presidente, foi em dezembro que esse aumento foi concedido para a gente? O senhor entrou com uma ação? Foi o do retroativo? Foi em dezembro? 13. 13. Setembro, né? Setembro, né? De julho ele jogou para dezembro. Então, ficou um tempo ali, esse aumento sem ser dado aos servidores e, consequentemente, nós estamos aí hoje em 2017 e esse retroativo ainda não nos chegou enquanto funcionários públicos. Estou cobrando o prefeito um posicionamento a respeito desse retroativo, como anda, aonde está, quais são os prazos, para nos dar, enquanto servidores, uma resposta. Até porque muitos estão nos cobrando e eu não tenho como dar resposta. Então, é um requerimento que não foi lido hoje, onde eu cobro, peço ao prefeito que nos dê uma resposta em relação a esse retroativo. Também saiu uma matéria no jornal de domingo, onde fala aqui da questão do nosso ginásio de esportes da Avenida Santo Antônio. está dizendo aqui que, em contato com o secretário Beto Cavallari, ele também não sabe explicar por que não está sendo repassado, depositado esse valor da bilheteria do uso do ginásio de esporte. e aí eu posso fazer um requerimento verbal aqui? Isso pode ser feito? Carla? Carla? Pode ser feito um requerimento verbal? Posso? Cobrando a questão do ginásio de esporte, aonde que está, como está indo, para quem está sendo depositado o valor dos aluguéis do ginásio? Não pode. Está escrito, não é? Mas fica a minha fala aqui, para a gente saber aonde está indo, como está indo, e já é um requerimento que eu vou fazê-lo, porque essa questão dos aluguéis do ginásio de esporte precisa ser revista, precisa ver onde está indo, até porque, no momento em que, da construção, fizemos parte com o dinheiro do Fundeb, eu sei que depois, Vinícius, foi criada uma lei, onde foi repassado, mas eu queria maior explicação, então vou fazê-lo, até para a gente ter mais clareza e transparência para os servidores públicos, aonde está indo o dinheiro desses aluguéis do ginásio de esportes. Em relação aos servidores, vou ser breve, são várias as manifestações em Facebook, e que chega até a gente, eu acho que principalmente porque somos servidores, além de vereadora, qual é a posição nossa em relação a esse reajuste? É claro, sou favorável aos servidores, diz que contra servidores nunca. Estou aí, entendo o momento difícil da administração, sei das contas, porque a gente acompanha, sei de toda a dificuldade do prefeito, mas algo tem que ser visto e revisto. Acredito que vai se chegar em um consenso, onde ficará bom para todos. Nós, servidores, não podemos ficar com uma carga grande, novamente, pagarmos por isso. Então, aqui fica a minha resposta para quem pergunta, que eu não tinha me manifestado antes. Sou servidora e, claro, estarei sempre a favor dos servidores, mesmo sabendo da situação difícil da prefeitura, mesmo acompanhando, mas eu tenho certeza que o prefeito, com o seu bom senso, doutor Alisson, Levi, saberá conduzir da melhor forma possível, e não sobrecarregará somente os servidores. Não é, vereador Danilo? Em relação ao ticket dos aposentados, quero cumprimentar o nosso presidente pela iniciativa da mesa e dizer também, claro, eu acho que se sempre foi concedida essa cesta e depois foi passado nesta casa, ali um projeto onde esse vale, esse ticket chegaria até os aposentados e pensionistas, pode até ter ali a questão do Supremo, alguma coisa nesse sentido, mas não é de uma hora para outra que isso tem que acontecer. Esses servidores contribuíram com toda certeza, uma vida toda, para, de repente, ser retirado, ser tirado algo que eles já tinham recebido, não é, vereador Nardi? Então, isso daí tem que ser revisto também. Acredito que o doutor Alisson, com toda a sua sensibilidade, vai encontrar o melhor caminho. E os servidores e pensionistas aposentados também não ficarão sem esse ticket, embora pequeno, valor pequeno, mas que cada vez mais que vamos ao mercado, não é suprido, esse ticket já não comporta o mesmo item que a gente compra no mês anterior. mas eu tenho certeza que a prefeitura e o Daniel, o prefeito Daniel, vai saber encontrar a melhor forma para esses servidores, que com certeza merecem isso e muito mais. Então, a minha, fica aqui, o meu, o que a professora Daniela vê, sente em relação a isso, eu sou servidora também e nunca estarei contra os servidores de forma nenhuma. Eu só acho que vai ter que achar um bom caminho para que todos possam sair da melhor forma possível. Obrigada, presidente.